Um anjo doce A missão que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Um anjo do céu Que me escolheu Serei o seu porto Guardião da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, vem, oh meu bem Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem 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 Ok, aqui tem alguns, é um lado Sim Quero só você Ah, pode não levar É Só você Quero só você É O que eu quero é o ar do amor Quero bem do bem Quero que o futuro venha com você Quero bem estar Não quero mais ninguém Quero procurar onde só te ver Quero ser teu pai Eterno aqui no além Zero é o lugar onde você não vem Não quero violência Quero compreensão Quero que a paz venha nos ajudar Pode ser de dia Pode ser de dia Pode ser a noite Pode ser a noite Que você venha Que você venha Que a paz venha Que a paz venha Vem Quero liberdade Quero liberdade Quero liberdade Quero caridade Não quero caridade Que o vento nos carregue 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 Chega de confronto É O Rambam Valdrindo por aí Janz 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 Janz